Bom galera, eu estou vindo aqui trazer essa péssima notícia, que é a morte do ator Bert Reynolds. Ele faleceu hoje, dia 6 de setembro de 2018, aos 82 anos de idade. Segundo um comunicado divulgado pela família, ele sofreu um ataque cardíaco, mas parece que ele já estava sofrendo com alguns problemas de saúde desde 2010. Ele ficou muito famoso ainda nos anos 70, com o filme Amargo Pesadelo de 1972 e um filme chamado Agarremi Ciputeris de 1977. Ele ganhou um golpe de ouro em 1998 por um personagem que ele viveu no filme Bug Night, lançado um ano antes. Bom, como eu falei, ele faleceu de ataque cardíaco e ele já vinha sofrendo com problemas de saúde desde 2010. Ele morreu em um hospital em Júpiter, na Flórida, e parece que ele estava cercado com os familiares na hora da morte. Bom, galera, ele também estava confirmado para atuar no novo filme do Quentin Tarantino, chamado Era Uma Vez em Hollywood. E ele escreveu um livro contando como foi a sua carreira em Hollywood, falando sobre a sua vida pessoal e por aí vai. E eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado sobre a vida dele, daqui a alguns dias e tal, contando mais com detalhes sobre a vida dele. Bom, galera, é isso aí. Eu fiz esse vídeo aqui porque eu sei que tem muita gente no Brasil que é muito fã dele, desse ator, que vai deixar muita saudade para muita gente, tá? Então é isso aí. Espero que tenha levado um pouco de informação que eu creio que muita gente não está sabendo dessa morte aí, né? E é isso. É muito triste. E eu fico por aqui, gente. Até a próxima. E eu fico por aqui.